Fala pessoal, é o Anaíso do YouTube, esse vídeo então está feito com um Airsoft sem poder de fogo algum, com todos os equipamentos de segurança conforme as diretrizes. Então vamos lá para o review deste Airsoft. Aqui pessoal então a gente tem a Airp9, novidade 3.0. Então esse aqui é um Airsoft novo da G&G, vou abrir a caixa para vocês verem. Bacana esse acabamento dourado aqui na caixa, é alto que eleva. E ela tem bastante tecnologia para mostrar para vocês. Esse aqui é o que eu estava desenvolvendo hoje em dia mesmo. Esse aqui é o manual de instrução. Aqui na caixa a gente tem esse protetor de flash rider, ele encaixa aqui na frente. Bem inútil para ser sincero para vocês. Esse eu vou privatizar ele, que a gente vai mostrar depois como é que encaixa. Esse magazine aqui midcap com carregador para, se não me engano, 64, que a gente confirma ali, 64 bolinhas. E ele é bifilar. E eu nunca tinha visto magazine de Airsoft bifilar. Bifilar é o que? Fica aqui duas bolinhas uma do lado da outra. Então aqui é para a cabeça 64, que eu confio para vocês. E está aqui então a criança. A Airp9, novidade aí, 3.0. Lembrando então que a gente tem dois modelos de Airp9. Tem essa 3.0, se não me engano, vir aqui na caixa? Não. Tem a 3.0 e a 3.0 P. Aqui, pode mostrar aqui para ele ver. Então a gente tem a Airp9 3.0 e a 3.0 P, tá? Muda mais aqui, pelo que eu vi, essa questão do encaixe do flash rider para colocar um supressor. tracer. Falando em supressor ou tracer, aqui na frente a gente pode tirar essa ponteira, tá? O que o pessoal tem que se atentar se for colocar um tracer? O cano, consegue pegar aqui o cano? Está muito para frente o flash rider. Então se eu simplesmente tirar esse flash rider e colocar um tracer, talvez o sensor não pegue a bolinha aqui. Então o pessoal tem que tirar esse flash rider, colocar um pequeno extensor de cano e depois disso colocar um tracer. Aí sim vai ficar um tracer funcional. Se não, não vai funcionar o tracer porque não vai passar no outro sensor. Falando então do tracer, temos aqui um M-Lock, tá? A gente guarda M-Lock, é esse aqui. Parece um retângulozinho, né? A gente tem o picatinho aqui em cima, 3.0 de 20.0 e as miras rebativeis aqui. Posso rebater as duas e posso também bater aqui para ajustar, então. Funciona, né? Ajustável aqui. Funcional, se não me engano, é o boltcat funcional aqui, tá? Então aqui é um hop-up giratório, não é numérico, tá? Não tem números aqui. Quem quiser saber mais sobre o hop-up, ajuste de hop-up, pode entrar aí no nosso canal, digita regulagem hop-up GMT, que a gente vai explicar bem para vocês aí sobre o hop-up. Então, para eu fechar aqui, é só apertar esse botão, ó. Vou apertar ele e esse botão aqui, ó. fechei, fechei, fechei. É bom sempre deixar fechado no jogo para não entrar muita poeira. Acompanha na arma também, então, esse hand grip pequenininho, para dar aquela pegadinha aqui, mais curta, né? E tem esse estoque ajustável. Então, ajustável não, dobrável, né? Rebatível. Posso rebater aqui, ó. E o bacana, eu tenho... Vamos colocar, jogar com ela rebatida. Eu posso botar esse zarelinho aqui atrás. Vou mostrar para vocês. Esse zarelinho que vem nela. Tipo QD, né? Sai aqui rápido. E esse aqui, então, eu vou apertar essa parte aqui, ó. Essas esferas vão para dentro. Então, apertei. Encaço aqui e solto. Posso usar aqui a bandoleira de uma ponta tranquilamente. Não consigo fechar? Consigo fechar o estoque aqui, então, ó. Posso usar tranquilamente. E este item aqui vai, então, com a Arp9. 3.0. Para retirar, então, só pressiono e puxo. Sai aqui na minha mão. O bacana é onde a gente coloca a bateria. Então, para colocar a bateria aqui, vou precisar de um toca-pino, tá? Porque é bem duro aqui na unha. É difícil sair. Vou tentar na unha. Se não der, o toca-pino aqui está no giro. Ó, é difícil, ó. A unha não vai muito para dentro para puxar. Então, com o toca-pino aqui, você puxa e sai, ó. Qualquer coisa, pessoal. Pode ser uma caneta, qualquer coisa. Este aqui é o compartimento da bateria. Se atentar na bateria, tem que ser de um stick. Dificilmente uma de três stick vai caber aqui, tá? E eu, sem querer, vi outra posição aqui para a gente colocar o QD. Pode ser colocado aqui também. Para quem quiser. Aqui e lá onde eu mostrei aqui também. Na parte de trás. Do outro lado também tem, ó. Voltando então para a bateria. Tem que ser essas baterias menores aqui. Isso aqui é de teste da loja, ó. Pode ver que ela vai ficar bem compacta aqui. Mas vai servir. Com o toca-pino a bateria de um stick. Quem quiser, pergunta aí nos comentários que eu deixo o link da bateria. Que cabe nela certinho. Então a gente coloca a bateria aqui. Vocês podem pegar ela aí, menorzinha. Colocar. E deslizar aqui, ó. Tem que encaixar o trilho aqui. É um trick que corre. Bem chatinho, gente. Pegar a frissão para dentro. Vai ter que ter um toca-pino aí quem comprar essa arma aqui. Beleza. Está pronta para ser usada. Esse encarregador está lindo. Vamos falar um pouquinho então das características aqui. Fabricante G&G. Modelo Arp9 3.0. Velocidade FPS, né. Com 1,020. De 330 a 350 FPS. Capacidade do Magazine 68 BBs. Handguard M-Lock de 4,5 polegadas. Material Handguard em metal. Comprimento dobrado 360 milímetros. Desdobrado. Com a coronha rebatível na posição. Com a coronha rebatível na posição e desdobrada, óbvio. 585 milímetros. Peso dela bem levinha. 1.880 gramas. Direção da rosca. Posta esquerda. 14 milímetros. Gearbox versão 2. Em metal, claro. O MOSFET ETU 2.0. Batilha eletrônica. Pop-up ajustável. Motor totalmente atualizado. Tipo, tipo, longo. 25 mil RPM. Mouse disparo semi-full alto e burst. Como a gente vai mostrar pra vocês aí na regulagem. O MOSFET já é instalado. O gatilho já está instalado. O fabricante aconselha a bateria. 11.1. Gatilho vertical. Magazine ambidestro. E essa aí, então, é a ARC-9 3.0. Agora a gente vai pro stand de tiro. É uma área segura pra gente realizar os disparos com ela. Bora lá. Esqueci de falar aí pra vocês. Já vamos direto aqui. Ela tem gatilho eletrônico, tá? Programável. Então vamos tentar aqui ajustar do fundo pro burst. Então pra eu programar, eu aperto o gatilho e seguro 10 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. Ok, repito. Se eu não me engano, agora já está com o burst. Ó, já está com o burst. 3 a 3, tá? E o semi, a travada, né? O semi e o burst. Depois eu vou pra voltar ela, então, de novo. 10 segundos, dá o beep, ela volta e eu dou o fuso. É bacana que o sistema aí dá tudo isso. Então aqui é o carregador de filar. Olha que bacana aqui, ó. As bolinhas vão ficando bem filar, ó. Muito bacana esse sistema aqui. Nunca tinha visto. Coloquei aqui as bolinhas. Queria mostrar também, novamente, pro pessoal do YouTube, que aqui é, estamos usando os EPIs. Eu estou usando. O motor também está usando. E aqui é uma área de stand de tiro. Então estamos em um lugar seguro pra fazer o disparo. Vou colocar aqui o carregador. Característica diferente aqui dela também é tirar aqui, ó. Esse aqui é o uso pra tirar o carregador. Então eu perguntei aqui, ó. Pressionei, puxei. Vai ficar nas bolinhas aqui, né? Tá? É essa alavança aqui, então, que eu puxo. Ou aqui, ó. Aqui. Posso puxar pra retirar o carregador. Ou aqui, ó. Pra frente. Voltando, então, o carregador. Nunca batam, pessoal. Porque se tiver uma bolinha ali pra você bater, você pode quebrar o carregador. Aqui é o nosso alvo eletrônico. Vamos dar a fita ali primeiro. Isso aí. Agora tem um novo fita. Vamos fazer a cronagem dela, então, pessoal. Bolinha 020, cronagem sempre, tá? 340. 346. 330 e 8. Ela tem motor de 25 mil RPM, então é uma speed. Enfim, é isso aí. Então a gente ensina vocês aí a fazer o processo do MOSFET ali pra botar a burst, tá? E também falando bastante dessa arma que é nova no mercado aí. E também uma peculiaridade diferente dela é que quando a gente rebate, aqui tá a fiação, ela passa aqui, ó. Nesse stop aqui, ó. Vem por aqui e entra por aqui. Você não vê fio aparente. Beleza, paseada? Queria convidar vocês aí pra se inscrever no nosso canal. Toca no sininho pra tá recebendo as notificações. A gente vai tá sempre falando aí do airsoft, tiro esportivo, esportes aí com armas de pressão. Beleza, paseada? Fico por aqui então. Até o nosso próximo vídeo.